Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado. Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como os selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos. Você também pode ajudar as nossas produções aqui através do botão Valeu assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então, você pode mandar sua pergunta pro Papo Furado colaborativo que ela é respondida em vídeo aqui no Caldeirão. Hoje é aniversário de Neville Longbottom, olha só! O Professor Longbottom, atualmente diretor da casa Grifinória, professor de Herbologia padrinho de Alvo Severo Potter, está completando 44 anos! Grande Neville Longbottom! Então os nossos parabéns ao Neville, espero que ele passe um dia muito divertido, muito legal. E eu digo isso como se ele fosse uma pessoa que existisse e estivesse realmente comemorando o aniversário. Desde o primeiro contato que tivemos com Neville Longbottom o personagem se mostrou ser um completo desastre. Antes mesmo de chegar a Hogwarts, ele já havia perdido seu sapo. Durante a cerimônia do chapéu seletor, ele saiu correndo com o chapéu na cabeça depois de ser selecionado, de tão nervoso que tava. E teve que voltar correndo pra deixar o chapéu e acabou tropeçando, fazendo a escola inteira rir da cara dele. Em sua primeira aula de poções, ele derrubou caldeirão caiu poção nele, ele ficou cheio de furúnculos, teve que ir pra ala hospitalar. Na primeira aula de voo, ele quebrou o pulso caindo da vassoura também teve que ir pra ala hospitalar. Sem contar as inúmeras vezes que ele ficou pra fora do salão comunal porque tinha esquecido a senha. Ou então, as vezes que ele sofreu bullying de outros alunos. Neville era um menino tímido, envergonhado, inseguro. Mas era corajoso, sua essência era muito forte e sua lealdade inquebrável. A realidade é que o grande problema de Neville Longbottom somado a algumas outras coisas e que fazia outros problemas maiores acontecerem era a sua varinha. A varinha escolhe o bruxo. Essa frase é dita e reforçada por Olivaras. Um dos maiores artesãos e conhecedores do ramo de varinhas do mundo. A varinha escolhe o bruxo, disse Olivaras. Isso sempre ficou claro para aqueles de nós que estudaram o conhecimento sobre varinhas. Uma pessoa ainda pode usar uma varinha que não a escolheu, no entanto? Perguntou Harry. Ah, sim. Se você for um bruxo, você será capaz de canalizar sua magia através de quase qualquer instrumento. Os melhores resultados, no entanto, devem sempre vir onde há a afinidade mais forte entre bruxo e varinha. Os estudos mostram que as varinhas, em sua maioria, quando são manuseadas por alguém que não foi escolhido, tendem a ter resultados ineficazes, mais fracos. Tem varinha que às vezes até se nega a realizar tipos de magia. A gente tem um exemplo disso, quando o Harry tem sua varinha quebrada na fuga de Godric's Hollow e passa a usar a da Hermione. Embora a varinha da Hermione funcionasse com ele, não era a mesma coisa. Era como se faltasse algo, ele não sentia tanta firmeza nos feitiços dele. E isso acaba se acentuando quando o Harry passa a usar, ou tentar usar, a varinha de cerejeira que o Ron roubou de um bruxo que tentou sequestrá-lo. A aranha não encolheu. Harry olhou para a varinha de ameixeira brava. Cada pequeno feitiço que lançara até o momento, lhe parecera menos eficaz do que os que produzia com a varinha de Fênix. A nova varinha lhe dava a sensação de ser um apêndice estranho. Como se tivesse encosturado a mão de alguém no seu braço. Pois é, a varinha de um bruxo é coisa muito séria. Sabendo disso, qual era o problema com a varinha do Neville? Aos 11 anos, Neville herdou a varinha que fora de seu pai. Sua avó Augusta talvez acreditasse que aquele seria um gesto gentil e uma forma de fazer Neville honrar a luta dos seus pais. Porém, ela acabou fadando seu neto a cinco anos de muita insegurança e resultados medianos. Afinal, aquela varinha jamais escolhera Neville. Se Neville tivesse sido escolhido por sua varinha desde o começo, talvez ele não fosse tão inseguro como ele era. Os primeiros cinco anos do Neville foram muito difíceis em Hogwarts. Além de frequentemente ansioso e esquecido, ele tinha dificuldade até com os feitiços mais simples. Uma má ideia, Professor Lockhart. Longbottom causa devastação com os feitiços mais simples. Vamos enviar o que sobrou de Flint Flatley para a ala hospitalar em uma caixa de fósforos. Essa fala é do Professor Snape para o Lockhart durante o clube de duelos, no segundo ano. Embora o Snape gostasse de humilhar o Neville e alguns outros alunos, ele deixa claro que o Neville, até com os feitiços mais simples, causava problemas. O fato de não ter uma varinha adequada e a constante pressão e cobrança da avó do Neville pra que ele fosse igual ao pai dele, ou melhor, acabaram atrapalhando e muito o seu desenvolvimento. O Neville se achava uma aberração, ele não tinha o mínimo de confiança em si mesmo. E essa era a forma que a maioria dos colegas dele o enxergavam também. Por ser constantemente humilhado por Snape, sofrer bullying de outros alunos como Draco Malfoy e ter dificuldade em realizar magia, o Neville se sentia constantemente indigno. Mas mesmo nesse ambiente, tinha quem acreditasse no potencial de Neville Longbottom, como a professora Minerva. Vocês não podem passar nos exames, disse a professora McGonagall muito séria, sem se aplicarem seriamente ao estudo e à prática. Não vejo razão alguma para alguém nesta classe deixar de passar no nome de transfiguração. Se trabalhar como se deve. Neville fez um muxuxinho de descrença. E você também, Longbottom, não há nenhum problema com o seu trabalho, a não ser a sua falta de confiança. É nesse ano, no quinto ano do Neville, que acontece uma grande mudança em sua vida. Com o surgimento da Armada de Dumbledore, ele se aplica muito mais do que outros alunos, com muito mais afinco. Principalmente depois de descobrir que Bellatrix Lestrange, uma das responsáveis pela condição de seus pais, havia escapado de Azkaban. Neville estava irreconhecível, tal o seu progresso. Depois de ter se recuperado três vezes seguidas, Harry mandou Neville se reunir a Ron e Hermione, para poder andar pela sala e observar os outros. Em uma outra parte do livro. Mas em ninguém, essa melhoria foi mais pronunciada do que em Neville. A notícia da fuga dos atacantes dos seus pais produzira nele uma alteração estranha e até ligeiramente assustadora. De fato, Neville quase não falava mais durante as reuniões da Armada de Dumbledore. Trabalhava sem descanso em cada nova zaração e contra-zaração que Harry ensinava, se esforçando mais do que qualquer outro na sala. Estava melhorando tão depressa que chegava a assustar. E quando Harry lhes ensinou o feitiço escudo, somente Hermione dominou o feitiço mais depressa do que Neville. Olha isso, somente Hermione, que sempre dominava as magias, saiu na frente do Neville nessa parte aqui. Então vocês veem que a evolução dele é muito grande. E mesmo com uma varinha que não era dele, que não tinha escolhido ele, ele tava mostrando uma grande evolução. Agora, imagina se ele estivesse usando uma varinha que realmente o tivesse escolhido. O grande divisor de águas na vida do Neville foi a Batalha do Departamento de Mistérios. Onde ele, junto de outros membros da Armada de Dumbledore, lutou contra Comensais da Morte e teve sua varinha quebrada. Depois disso, para o ano letivo seguinte, o Neville precisou de uma varinha nova. E dessa vez, sim, a varinha o escolheu. A madeira da varinha era cerejeira, e o núcleo era pelo da cauda de unicórnio. Fica muito evidente, a partir desse momento, o salto evolutivo que o Neville dá. Trazendo toda aquela bagagem do quinto ano da Armada de Dumbledore, da luta no Departamento de Mistérios. E aplicando isso depois, lá na Batalha da Torre de Astronomia, quando os Comensais da Morte invadem Hogwarts. E depois, quando Harry, Ron e Hermione não retornam a Hogwarts. É o Neville quem toma a liderança da Armada de Dumbledore. Então a quebra da varinha do Neville, lá no quinto ano, tem um simbolismo muito grande. Porque ele tá deixando de ser um aprendiz, pra ser um líder. E a quebra da varinha simboliza isso. Aquela varinha que nunca pertencer a ele. Que era a varinha de seu pai. Que era como se fosse a metáfora dele tentando se esforçar. Tentando ser como o pai dele, pra sua avó o valorizar. Mostra como o Neville só precisava ser ele mesmo, e ter a confiança nele mesmo. E quando ele tem a varinha dele, que o escolhe, que não é algo imposto pra ele, tudo muda. Porque a intenção da avó do Neville até poderia ser boa. De querer que ele fosse como pai, por ter orgulho do filho dela, né. Ela queria que o neto fosse como filho, que lutasse, que fosse valente, que fosse corajoso. Mas ela impôs tanto isso a ele, que acabou tendo efeito completamente contrário. E a varinha representava isso, de certa forma. Então quando essa varinha quebra, o simbolismo é muito grande. Porque é como se aquela imposição tivesse sido quebrada. Porque a partir desse momento, a Augusta começa a demonstrar que tem orgulho do neto. Que ele tava finalmente seguindo os caminhos do pai. Tanto que sai até um trecho de entrevista dela no Profeta Diário sobre isso, né. Que o neto dela lutou ao lado do Harry, que ele era muito corajoso. Enfim, então essa quebra tem um grande simbolismo. E por essa razão, porque o Neville tinha uma varinha que não era dele. É que ele era tão desastrado e inseguro, porque uma coisa ia levando a outra. Ele já era inseguro, ele já sofria uma pressão ali por causa da avó. Tanto que ele nem queria ir pra Grifinória. Ele pede pro Chapéu Seletor pra ir pra Lufa-Lufa, mas o Chapéu nega. Fala, não, pô, você vai na Grifinória que lá é seu lugar. Porque o Chapéu reconhece a verdadeira essência do Neville. Sabe que ele era um verdadeiro Grifinório. Agora, imagina se ele tivesse uma varinha dele, que o escolheu desde o princípio. Como seria? Por essa principal razão da varinha, que levou a outras situações. É que o Neville era tão desastrado e quase uma tragédia ambulante. E eu acho que tem uma mensagem muito bonita por trás disso. Que é, não tente ser os outros. Seja você mesmo. Por mais que outras pessoas tentem impor a você que você deve ser como alguém. Seguir algum exemplo, é importante você ser você mesmo. Não perder sua essência. Então é isso, meus bruxos. Essa foi uma pequena homenagem ao Neville Longbottom. O bruxo que está completando aí 44 anos hoje. Se você gostou do episódio, não esquece de deixar o like. E é óbvio que amanhã também tem uma homenagenzinha pro Harry Potter, né? Afinal, ele é o menino que sobreviveu. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito.